Meu nome é Vera Lúcia de Oliveira Pinheiro Silveira. Trabalho no Viva Rio desde 1998. Comecei trabalhando em projetos e em 2002 o atual gestor, o diretor financeiro, me convidou para eu montar o setor de documentação. Eu sou responsável por toda a documentação Viva Rio, Viva Comunidade e agora Viva Crédito. Eu sou voluntária desde 1998. Participei de diversas campanhas, Abraço a Lagoa, Abraço a Praia de Ramos, Rocinha com carinho, Enchente, Rio das Pedras, Friburgo. Todas as campanhas eu participei. Eu acho gratificante. É muito bom a gente poder ajudar. Eu me sinto feliz. Me sinto muito bem ajudando o próximo. É impossível não se envolver, mas é muito gratificante, pois aprendi a olhar a vida e a humanidade por outros ângulos, que antes eu não imaginava que fosse possível existir. Às vezes eu fico feliz por ajudar alguém a superar um problema. Às vezes fico triste e choro por não poder mudar algumas coisas, como uma doença incurável, a perda de um ente querido. E no final eu agradeço a Deus por essa oportunidade de ajudar o próximo. Dia 28 é o Dia Nacional do Voluntário. Essa é uma data só para lembrar que existem pessoas que gostam de ajudar umas às outras. Então, é aquele vizinho que está sempre disposto a ajudar, é aquela pessoa que está sempre pensando no outro. Então, você que está pensando sempre no outro, parabéns para você. A gente está aqui no voluntariado esperando você para se cadastrar. Não só você, pessoa física, para se cadastrar como voluntário, mas a gente também aceita a empresa voluntária. Então, se você quer colaborar conosco de alguma forma, colaborar com o voluntariado, colaborar com as instituições que estão cadastradas conosco, é só vir até aqui no voluntariado que você vai ser bem recebido. Legenda Adriana Zanotto